Olá, bom dia, meu nome é Valdeir Rodrigues dos Santos, eu sou da cidade de Altaneira, no Ceará, eu vim aqui por meio da minha fé, eu passei os momentos difíceis há um ano atrás e por meio da minha fé, a minha tia fez essa promessa e pediu que eu viesse aqui pagar essa promessa, só que eu tinha a certeza que um dia isso ia acontecer, então chegou o dia e eu estou muito feliz por pagar a minha promessa, interceder a benigna, para interceder a Deus pela minha restauração do meu físico, porque eu passei uns momentos muito difíceis quando estava hospitalizado, estou enfrentando uma doença, um câncer, uma leucemia, eu estava muito debilitado, perdi 11 quilos, fiquei muito frágil, eu na realidade eu estava à beira da morte, então com a minha fé em benigna e a fé em Deus, para conceder a Deus pela minha restauração, eu estou aqui testemunhando a minha fé e recuperei muito bem, estou no tratamento contra a leucemia, uma LMC, uma leucemia melioide crônica, mas intercedendo a benigna, para interceder a Deus, eu estou me sentindo bem, eu estou, como se diz, com o meu físico restaurado, graças à minha fé. Obrigado. Tira, Max.